Bora lá meus amigos, logicamente que é a pedido dos senhores para ficar de olho, vigiando aí o grovetor que eu fiquei, né, de olho, vigiando e eu percebi mesmo que o desenvolvedor tem essa postura de falar tudo, cara, ele fala, ele não quer fazer surpresa não, ele conta, ó, e tá lá, numa vida boa regada, hein, comida tem, ó, é, negócio de inflação e tal dificuldade, olha a mesa da rapaziada dessa equipe aí, ô, família dele, eu acredito que é família, o que não falta é comida, hein, mas eu não tô aqui pra falar da comida que tá na mesa dele bem regada, não, eu tô pra falar aqui do que ele disse aqui em relação à listagem, né, isso aqui chama atenção, né, deixa eu descer aqui com bastante cautela, né, porque ele disse algo aqui, eu acho que ele nem retuitou aqui na, o grovetor aqui, né, mas descendo ele disse algo em relação à listagem, olha só, 10 horas atrás, basicamente, ele falou assim, ó, acabei de receber outra confirmação de uma plataforma de investimento do top 10, quando fala plataforma de investimento do top 10, é aquelas que no CoinMarketCap fica entre o top 10 constantemente, esse finalzinho é importante, o constantemente, porque é uma variação, você concorda? Exemplo, a Gate, a Gate às vezes se coloca aqui em segundo lugar, né, a Coinbase é uma briga infinita aqui com FTX, né, mas no padrão a gente sabe que Binance é invicta, Coinbase em segundo, tranquilona, FTX em terceiro e crack em quarto, aqui ó, é essa sequência, mas fica variando, né, rapaziada aqui embaixo às vezes dá uma degustada aqui, numa região aqui abaixo do sétimo lugar, né, dá uma degustada aí, se joga no top 10, depois sai, é uma variação enorme, tá, então, quando ele fala, é, é, umas plataformas top aí, Uma plataforma bem conhecida do top 10 Às vezes pode não ser só daqui para cima Pode ser outras até o top 20, por exemplo Então vamos aqui Acabei de receber outra confirmação de uma plataforma do top 10 Eu tenho trabalhado por mais de 4 meses Para avançar com a listagem Quando ele fala para avançar com a listagem Aí fica um pouco duvidoso Está trabalhando para avançar com a listagem como um todo Ou está trabalhando para avançar com a listagem Só nessa plataforma de investimento Não prometo quando, mas não será longe Aí quem ele marca aqui, logicamente o BNB Junto com outra hashtag, inclusive BabyTosh Bom, se ele acabou de receber outra confirmação de uma plataforma top 10 E ele tem trabalhado aí de mais de 4 meses E ele diz que não será longe Evidentemente o que faz a gente pensar aqui Ele nem retweetou lá Ele falou por falar mesmo E a galera vai pensando aqui, vai batendo um papo Qual será dessa vez O coin, crack Qual será, crack aí é um pouco diferente Não sei por que se eu não estou ali acompanhando Eu vou tentar seguir ela mais Para ver as movimentações que ela faz Para ver se ela dá oportunidade aí para diversos tokens Ou só naquela sequência massiva Que a gente vê, por exemplo, acontecendo com o Brise O melhor Brise, que pode ser listado por aí a qualquer momento Mas está aqui, top 10 Binance Coinbase, FTX, a crack, o coin Binance US, Gate, FTX, Bitstame A Bank, Invest Global, Bitfinex, Gemini Gemini desceu bastante A Rube Global aí Então algumas delas aí Esse cara está falando Lembrando que ele falou aí Que seria listado em basicamente 3 nesse mês Sendo que já foi listado em uma Que foi na Rube Global A gente tem que aguardar aí Para ver os próximos movimentos aí do Groove Tool Beleza? É isso Agora sim, vamos lá mandar aquele salve Bastante significante Vamos ver se teve reclamação aqui do SHG Vamos ver aqui Lucy Vem aqui no comentário e falou assim Eles não gostam que usem a palavra de despejo não Diz aí a rapaziada aí da equipe do SHG Tem que falar correção Senão você é censurado Eu fui falar em despejo e me chutaram do grupo Aí não vejo essa censura no grupo Se fosse Scannon teria o sistema tão bem estruturado Aí o pensador independente falou e teve a sua resposta Acho que tem alguma necessidade de mentir Tá aí Aí o pensador independente Claro que não Apenas não deve ter se posicionado aí de uma forma correta Bom, independente Me preocupar com o que falo e com o que os outros entendem é meio difícil Dá para ver que ela é bem temperamental Ela fala e fica brava Mas é isso É muito estranho subir bastante Depois ter esse despejo aí O suspeito Aconteceu bastante com o OVB Sobre o SHG tem que manter a posição de vocês aí E fazer a tomada de decisão Geralmente aí a gente tem que aprender com essas baleias aí Que faz uma entrada ali embaixo Depois que tem uma certa realização significativa acima do 1000% Já despeja, já sai Aí espera uma correção ali para o meio Já traça uma fibra Já vai pensando Quando chega em uma região de 50% Ver se vai sustentar Se vai reagir Se reagir já faz aquela entrada Obedecer os sinais de entrada Para não ter prejuízo Bom, é isso O Crypto Ultra falou A lista de moeda Galera gosta de perder dinheiro aí Sobe 10% e cai 40% falando do SHG Bom, sobre isso também Eu vou responder esse comentário No outro vídeo aí Para ficar bastante significativo Beleza? É isso Seu comentário é importante Comente nos próximos vídeos Tamo junto a nós E até o próximo vídeo Fui